Falei-me Deus Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Amém? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.